De fato, eu sempre tive esta curiosidade e vim sanar algumas dúvidas junto ao Eliseu, aqui na Agência do Emprego, inclusive olha aqui, a grande tela sintonizada no canal 54. Eliseu, quero falar com você sobre o primeiro emprego, porque eu já vi mães, já me deparei com mães, reclamando que o filho estava trabalhando, no caso, como servente de pedreiro, foi lá um fiscal do conselho, alegando que ele não poderia trabalhar, foi até a casa da mãe dele, enfim. O garoto teve que parar de trabalhar. Qual é, como funciona esse primeiro emprego, Eliseu? O que você pode nos trazer de concreto aí? Perfeitamente. O trabalhador, ele não tem impedimento legal para trabalhar no primeiro emprego a partir de 16 anos. A partir de 16 anos, se for da vontade do trabalhador, ele pode estar buscando a oportunidade de trabalho dele, ir até a empresa e buscar a oportunidade de trabalho. O empregador, concordando, pode contratar esse trabalhador sem nenhum problema a partir de 16 anos, né? Então, existe toda a vida, depende da vontade do trabalhador. Então, o trabalhador tem que ir em busca dessa oportunidade dele. Eu não posso, como agência, encaminhar menos de 18 anos, porque o Ministério do Trabalho tem uma normatização que, somente depois de 18 anos, é que a gente faz o encaminhamento para o emprego normal. Então, antes de 18 anos, só se for dar vontade do trabalhador e ele buscar essa oportunidade. Aí tem o menor aprendiz, né? Que é o aprendiz legal que a gente trata. Vamos por parte, como disse o bom esquartejador, quer dizer, se eu sou proprietário de uma automecânica, eu não posso chegar num adolescente com 16 anos e dizer, olha, eu tenho uma vaga aqui, você quer trabalhar comigo? Não. É no caso, o adolescente tem que se oferecer, olha, eu quero trabalhar como mecânico, eu quero aprender. A partir de 16 anos, a legislação permite ele trabalhar. Mas ele tem que se oferecer. Desde que ele vá até a empresa e busque a oportunidade, fale com o empresário, fale com o recurso humano dessa empresa e diga que ele está em busca de uma oportunidade de trabalho, se não tem oportunidade de trabalho para ele. Se a empresa tiver, nada impede que faça a verbação na carteira de trabalho dele e ele comece a trabalhar a partir dos 16 anos. Aí, totalmente diferente do aprendiz legal. O aprendiz legal é de 14 a 24 anos, a legislação estabelece a faixa etária de 14 a 24 e toda a vida é para aprendizado. Então, não é uma exploração profissional, não é uma exploração financeira desse trabalhador. E esse trabalhador, ele vai trabalhar na condição de aprendiz, mas para aprendizado. Então, ele vai estudar, fazer cursos técnicos e trabalhar meio período. Então, bem claro, ele vai trabalhar meio período e condicionado ao ensino técnico. Normalmente, as empresas vão pagar meio salário da categoria para esse trabalhador menor aprendiz. Então, aqui em Campo Morão, a Sessuas da Ação Social trata desse assunto. E lá no CIP, que eles estão trabalhando no CIP, e todo ano tem um processo de seleção, no início do ano e mais a partir do meio do ano. Então, os interessados podem estar procurando o CIP, procurando a ANGEL, a Sessuas, para essas informações complementares. Onde fica a SIP e a Sessuas? Então, a Sessuas é uma unidade da ação social que fica dentro da unidade do SIP, que fica atrás do ginásio JK, aqui no Jardim Albuquerque. Então, só para informar a população como tem que proceder. Então, a Sessuas, o menor aprendiz é no SIP. E aí Abertura